Imortal Imortal As pessoas andavam sempre doentes e morriam como moscas. Só a pesta matou entre 70 e 200 milhões de pessoas na Eurásia. Houve cidades onde morreu metade da população. Conseguem imaginar uma tal escala de devastação? Fez uma pausa, deixando o público assimilar a ideia. Gostámos de nos queixar de tudo. Dizemos sempre que isso está cada vez pior. Mas esquecemos com facilidade a que ponto a vida era mais difícil para os nossos antepassados. Retomou. Hoje em dia, quem perde o emprego não corre o risco de morrer à fome. Pelo contrário. Numa economia desenvolvida, o empregado é capaz de ir para um restaurante, lamurear-se enquanto se delicia com dois ciumais, pago com o subsídio de desemprego. Se formos a ver bem, há agora no nosso planeta muito mais gente a sofrer de excesso de peso que de fome. A obesidade tornou-se até um dos maiores males da humanidade. Basta olhar para mim para isso se perceber. Risos no anfiteatro. O açúcar mata hoje mais duas que as balas. Enquanto às epidemias, nem vale a pena falar. Foram quase todas erradicadas. A última que resta é a da sida. Tão pífia que já praticamente ninguém morre dela. Considerando estes avenços, pergunto o que mais não falta a resolver. O sábio encarou os presentes com uma expressão interrogadora. A pergunta poderia aparecer meramente retórica, mas o seu olhar expectante e o silêncio prolongado, como se aguardasse uma resposta, fizeram ver que esperava de fato uma reação do público. Uma rapariga da primeira-feira, seguramente uma daquelas alunas aplicadas, que se encontra em todas as turmas da primária à universidade, levantou a mão. As doenças? Apesar do nevogismo, o professor Iaubai conteve um sorriso. A estudante fizerá exatamente a pergunta que ele esperava que fizesse. Ah, como era previsível a mente humana? José Rodrigues dos Santos